Outra noite eu lembro de Parasali Joana Cefani DJ Ficari Liga, cita, marco Parasali Joana Cefani Joana Cefani Chalque Bungala Se Bihar Aile Pani Ota Na Chenei Body Parasali Chalque Bungala Se Bihar Aile Pani Ota Na Chenei Body Parasali Deja que cholim houm chapo-chapo-kode Chua-ta-ta-ta-pa-ta-pa-choga-ná-se-pahane Chol-te-ba-ngá-las-te-bihar-ai-l-e-bani Chol-te-ba-ngá-las-te-bihar-ai-l-e-bani Hota na cheia me bari parasani Bija que choli homo chapa chapa cori Bija que choli homo chapa chapa cori Jua ta 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 chobana se pani Jobana se pani Sound recording studio Jobana se pani Hota na cheia me bari parasani Hota na cheia me bari parasani Hota na cheia me bari paraszani Jobana se pani A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL